Um homem foi morto e um adolescente ficou ferido depois que uma dupla atirou contra um deles. Esse ataque foi ontem à noite em uma invasão na zona norte aqui da capital. No necrotério do SPA do Galileia, o corpo de um jovem de apenas 20 anos. Ed Felipe de Souza Moreira, assassinado com seis tiros na noite desta sexta-feira. O homicídio foi na rua 206, no Conjunto Buritis, próximo à invasão Paraíso Verde, na zona norte de Manaus. Populares informaram à polícia que uma dupla encapuzada chegou a pé na comunidade atrás da vítima. Ao encontrá-la, gritaram o nome de uma facção criminosa e, em seguida, efetuaram os disparos. Um adolescente de 14 anos também foi baleado. O adolescente que não teve o nome divulgado foi atingido no braço e não corre risco de morrer. Ele também deu entrada na mesma unidade hospitalar, mas foi transferido no meio da noite. Foi levantado, a gente não tem passagem, né? Mas tudo indica, né? Que, segundo os relatos, os miliantes chegaram falando 02, possivelmente é briga entre facções. O caso é investigado pela polícia civil. E outros homicídios foram registrados entre a madrugada e a manhã deste sábado. É o que você vê agora no nosso giro policial. No colônia japonesa, um homem não identificado foi achado morto com ao menos 25 perfurações de arma branca. Ele também apresentava marcas de espancamento. O corpo foi encontrado na manhã deste sábado por pessoas que passavam pela rua. A vítima, que aparentava ter entre 23 e 25 anos, ainda teria sido arrastada pelo assassino. Na compensa, a Zona Oeste, o ex-presidiário Alexandre Lima Pontes, de 31 anos, foi morto com oito tiros. Nesta madrugada, segundo populares, a vítima, usuária de drogas, estava no Beco Brasil, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e atiraram nele. A polícia investiga o caso. Também na madrugada, no bairro Monte das Oliveiras, um homem não identificado foi encontrado morto com três tiros e com as mãos amarradas, além de sinais de agressão pelo corpo. Policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros investigam a autoria e a motivação do crime. E olha, mais uma vez os manauaras se reuniram em vários pontos aqui da cidade para torcer pelo Flamengo na final do Mundial de Clubes. Mas mesmo lutando bastante, o time carioca acabou superado pelo Liverpool da Inglaterra. Esta praça do bairro Parque 10 se tornou um ponto de encontro dos torcedores em Manaus. Os flamenguistas se reuniram para torcer pelo Clube Carioca. E mesmo com o primeiro tempo terminando em 0x0, a turma estava confiante. Eu sei que o Flamengo não vai dar essa virada ainda por cima. Vai dar tudo certo. No segundo tempo, o Flamengo voltou mais ofensivo e a cada lance, uma vibração. O Flamengo queria repetir o mesmo resultado de 1981, quando foi campeão mundial pela primeira vez, derrotando justamente o Liverpool por 3x0. Mas o jogo foi para a prorrogação e... Para o desespero dos flamenguistas, o Liverpool fez o primeiro gol no primeiro tempo da prorrogação. Mas olha, tem gente que acredita na virada. Vai mudar o jogo. Já já vai mudar o jogo. O Flamengo é o time da virada. Tinha até mulher que queria dar uma força em campo. Eu estava me sentindo potente, eu queria estar lá jogando por eles. É, mas não teve jeito. Com a vitória por 1x0, o time inglês foi o campeão mundial de clubes. A tristeza, claro, estava nos olhos das apaixonadas pelo time carioca. Mas não tem problema. O Flamengo venceu o Brasileirão, há libertadores e o que importa mesmo é a confraternização entre os amigos. Tá certo, o Flamengo tem feito uma ótima campanha. A gente passa a falar agora de esporte para a saúde. Você tem uma alimentação saudável? Mais de 500 mil pessoas morrem por ano no mundo por causa da má alimentação. Por isso, a Anvisa vai proibir o uso das gorduras transindustriais em alimentos até o ano de 2023. Nas prateleiras, eles despertam o desejo de muita gente. Produtos industrializados, ricos em açúcares e gorduras, são bastante consumidos. Mas é preciso ter cuidado, principalmente com a gordura trans. A gordura trans, também conhecida como gordura vegetal hidrogenada, é usada para melhorar o aspecto e também aumentar o prazo de validade dos alimentos. Mas não é nada boa para a saúde, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a eliminação desses ingredientes poderia evitar até 500 mil mortes por ano. A Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, vai proibir o uso das gorduras transindustriais em alimentos até o ano de 2023. É que esses produtos, que incluem comidas congeladas, por exemplo, e outros alimentos semiprontos, aumentam o risco de ingestão de gordura trans e podem causar diversas doenças cardiovasculares. Ele aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, reduz o HDL, que é o colesterol bom, interfere também no triglicerídeo e até aumenta o risco do aumento da circunferência abdominal, que é a obesidade centrípeta. Dona Aglair teve problemas de saúde por conta da má alimentação. A alteração na pressão e problemas nos rins fizeram com que ela mudasse a rotina alimentar. Agora, a dieta é rigorosa e quando pergunto se ela ainda consome produtos industrializados... Nem pensar industrializado, essas gorduras trans, esses embutidos, nada, nem refrigerante, não tomo refrigerante de espécie alguma. A gordura trans está em alimentos como biscoitos, doces e salgados e outros alimentos assados, como pipocas de micro-ondas, pizzas, salgados congelados, entre outros. Antes de comprar alimentos, é preciso verificar o rótulo. Atrás do produto tem uma tabelinha onde tem várias... Tem proteína, tem carboidrato, tem gorduras normais e a gordura trans. Para identificar se tem gordura trans, ou tem o tracinho ou tem dois asterísticos. Ao entrar no supermercado, a Laísa agora redobra os cuidados, mas nem sempre foi assim. Fui no médico, especialista ou neuro, e ele me passou algumas coisas assim para que eu evitasse de comer. E foi aí que eu comecei a ter uma alimentação mais saudável, a praticar exercício físico e eu estou 100% melhor. No próximo bloco, o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil agride mulher em bar. Na delegacia, discute com a investigadora e o vídeo viraliza na internet. São 18h40, a gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já.